A Patrícia Piazza está acompanhando aqui na sede da Polícia Técnico-Científica em Goiânia a investigação desse caso também. Aqui em Goiânia, só os casos encontrados dos corpos em cristalina, né Patrícia? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Aloares. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. Os quatro corpos que foram encontrados nesse carro carbonizado em cristalina, esse carro que seria da Elisamar, né? Esses quatro corpos foram trazidos aqui para o Instituto de Criminalística de Goiânia. Isso porque se trata aí de um caso de alta complexidade, né? Normalmente esses corpos seriam analisados no IML ali do entorno mesmo do Distrito Federal de Lusiânia, mas precisa de uma equipe especializada, de uma estrutura maior devido à complexidade, à situação que esses corpos foram encontrados. Por isso, eles estão aqui no Instituto de Criminalística de Goiânia. Os outros dois corpos, né, encontrados em um outro carro no dia seguinte em Unaí, não foram trazidos pra cá justamente porque se trata aí de outro estado, né? Em Minas Gerais e lá eles serão então analisados. Aloares, eu conversei agora há pouco com funcionários, né, aqui do Instituto de Criminalística, que disseram que nenhum parente apareceu até agora, né, pra poder acompanhar aqui de perto este caso. E que este, como se trata aí de algo muito complicado, né, de muito complexo, como eu já disse, o laudo pode demorar semanas pra sair. Mas são muitas respostas, muitas perguntas, né, que a gente tem. Como, por exemplo, se esses corpos foram, se essas pessoas foram mortas antes ou depois, né, deste carro ser carbonizado, né, se elas foram sufocadas, de que forma que elas foram assassinadas. Mas isso tem importância porque isso pesa, inclusive, na pena dessas pessoas, né, Aloares. Então, quem são essas pessoas? Será feito o exame de DNA pra se saber se trata realmente ali da Elisamar, que era a dona do veículo. Se dentro deste carro também estavam as crianças, né, são três filhos aí da Elisamar junto com o Tiago, que também estão desaparecidos. Então, a gente trata como desaparecidos justamente por isso, né, porque o exame de DNA, ele é estritamente necessário, né, ele é fundamental aí pra gente poder acabar desvendando um pouco mais sobre essa história. História confusa que a todo momento, né, tem uma reviravolta aí. A polícia já falou que trabalha com diversas hipóteses. Nenhuma hipótese, ela é descartada. A gente vai continuar acompanhando este caso já, já. Eu vou conversar com o perito, né, aqui do Instituto de Criminalística, que vai dar detalhes de como será feito esse trabalho. Os corpos chegaram aqui na madrugada de ontem, já começaram a ser analisados, mas, como eu disse, esse é um trabalho demorado, que pode levar até semanas, né, pra este laudo sair, Aloares. A Patrícia Piazza acompanha, né, no Instituto de Criminalística. A Patrícia Piazza.